Olá pessoal, chegando no final de ano e hoje eu tenho uma sugestão para vocês. Que tal a gente fazer esse Papai Noel de cone aqui, utilizando apenas papel colorido, sulfite e um pouquinho de algodão. Vamos lá? O molde estará na descrição do link, tá? Mas se você não tiver impressora, é super fácil de fazer. Olha lá pessoal, para a base do cone, a gente tem um formato de triângulo aqui. Aqui vai ser onde vocês vão dobrar, para depois colar. E aqui vai ser o formato da barba e do rosto do Papai Noel. Parece um pé de pato, tá vendo? Onde está essas linhas aqui, ó, onde vocês vão recortar para fazer a barba. E aqui o bigode. No círculo nós vamos fazer o rosto do Papai Noel. Nós vamos começar pintando o rosto do Papai Noel. A cor da pele fica a critério de vocês, tá? Usem a cor que vocês tiverem em casa. Quem quiser fazer Papai Noel negro, fazer a cor da sua pele, pode estar fazendo também, tá? Fica super legal. Agora nós vamos ao contorno dos olhos. Você pode fazer o olhinho para baixo, para o lado, do jeito que você quiser, tá? E agora, crianças, nós vamos cortar a barba do Papai Noel. Você pode fazer as tiras e ir subindo elas até quase pertinho do rosto do Papai Noel. Agora eu vou pegar um lápis e vou dar uma leve dobradinha na barba do Papai Noel, tá? Para ele ficar enroladinho com o movimento. Então, depois que a gente colar, a gente vai de novo reforçar essa voltinha aqui, ó. Para dar um volume na barba, uma sensação de movimento. Por enquanto, nós vamos parar aqui. Agora nós vamos pegar o outro molde do triângulo, que é a base do cone. Onde está a linha, nós vamos dobrar e vamos passar cola. Lembrando que cola, não muito em excesso, tá? Senão, borra e não fica legal. Passei a cola já. E agora, onde eu passei a cola, vai ficar para dentro, ó. Vou ajustando aqui, de cima para baixo, que é mais fácil. Olha só. Segura um pouquinho para a cola firmar. Depois que você colou, que ele estiver coladinho, você pode ajustar ele, que ele não solta, tá? Prontinho, a nossa base já está pronta. Então, agora nós vamos colar o rostinho do Papai Noel. Então, você pode deixar ele, mais ou menos, com uma sainha aqui embaixo, tá? Porque depois a gente vai enrolar ele, novamente. Então, nós vamos passar a cola. Aqui em volta. E aí, você mira, mais ou menos, ó. Onde está a base colada, a gente vai colar aqui, tá? Segura um pouquinho para colar. Agora, nós vamos passar cola no bigode. Lembrando que onde você desenha o bigode, tá? Você sempre coloca ele do lado ao contrário. E aí, você mira aqui, mais ou menos, no meio, entre os dois olhos. Olha só, já está dando o formato do Papai Noel, né? Já está mais parecido com o rostinho do Papai Noel. Vou pegar uma canetinha para fazer a boca, para ficar bem vermelhinha. Mas você pode estar usando lápis de cor também, tá? Pessoal, ó, eu tenho um retalho de sulfite aqui, que eu sempre guardo os retalhos, porque a gente pode usar a qualquer momento, né? Então, vou dobrá-lo ao meio, para estar fazendo a sobrancelha. Então, vocês podem fazer um leve arco aqui, ó, bem pequeno. Já dobro ele para ficar igual dos dois lados, tá? E fiz uma pequena sobrancelha, ó. E agora, eu vou passar cola, bem pouquinho. A gente tem que ter cuidado, né? E fazer com carinho, sem pressa. Colei uma, e agora eu vou colar a outra. E agora, nós vamos passar a cola aqui em cima, para fazer a marca do gorro do Papai Noel, tá? E é onde nós vamos colar o algodão. Só um pedacinho de algodão. Quem não tiver algodão, pode estar fazendo de sulfite também, tá? Olha só, pego o algodão, vou abrindo ele um pouco. E depois a gente vai ajustando ele lá no cone. Olha só. Vou tirar o excesso. Vou passar cola também aqui em cima, e vou colar mais um pedacinho de algodão. Aí, a base do chapéu já está pronta. E agora, para finalizar, nós vamos ajustar a barba, para dar uma sensação de movimento. Então, você vai fazer assim, ó. Você pode escolher um, uma fileira, né? E você vai intercalando ela, e você vai ajustando, e vai enrolando mais para cima, ó. Eu escolho um e pulo o outro. Eu escolho um e pulo o outro. Olha só, pessoal, tá quase pronto, né? Você pode pegar o lápis também, e virar as pontinhas de baixo, ó. Olha só que legal a sensação de movimento, que dá na barba do Papai Noel. Pessoal, eu tenho outras ideias para mostrar para vocês, que eu fiz com os cones de Papai Noel. Olha só esse daqui, que legal. É um cone invertido, tá? Você pode colocar docinha aqui dentro, colocar um presentinho. Aqui eu fiz de EVA, o molde do Papai Noel. Mas você pode estar fazendo de papel também, tá? Assim como nos outros. Esse daqui, ó, é de pirâmide de base quadrada. Olha só que legal, né? Fica bem fácil de fazer. E esse cone aqui, ele é só um pouquinho mais largo. Todos esses três aqui, eu fiz com EVA, o rostinho do Papai Noel. Mas vocês podem estar fazendo de papel também. E aqui eu também utilizei aquele olhinho móvel. Mas podem estar fazendo também de lápis ou canetinha. Olha só, pessoal. Esses aqui foram os moldes de Papai Noel de cone, que eu fiz para vocês. Espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém!